Olá gente, boa madrugada. Então nós vamos fazer mais um sabão de sal com um ingrediente diferente, tá? Eu aqui tenho 100 gramas de sal, ó, tá? Eu vou dissolver em 100 ml de água, já vou colocar logo pra gente misturar, dar uma pancadinha aqui, isso, ficou legal. Vou misturar com essa colher aqui, e eu já dissolvi também, vamos colocar 280 gramas de soda dissolvida em 200 ml de água, ó, tá bem, parece até que tá cremosa, né? Vamos usar 100 ml de desinfetante de uso geral, né? Ele elimina os germes e as bactérias, né? Perfuma, né? De limpar, perfuma, desinfeta. E o sal também é um antibactericida, né? Derramou um pouquinho de sal aqui. Então nós vamos ver o que vai sair dessa mistura. Espero que saia um bom sabão, né? Porque aqui na loja agora as pessoas estão comprando sabão e querendo o sabão que eu faço no canal. Então a gente tem que procurar fazer um pouquinho melhor, tá? Tô aqui mexendo o sal. Se for preciso, eu tenho a minha água amarelinha aqui, eu coloco um pouquinho mais. Então nós vamos colocar 2 litros de óleo. Hoje eu vou fazer com 2, tá? 2 litros de óleo. Tem um convidado aqui. A gente manda ele sair. Eu ganhei esse óleo. Tem um senhor que tá trabalhando aqui nobre, perto de casa. Todo dia ele tá trazendo essa quantidade de óleo pra mim. 5 litros. Segundo ele, ele mora perto de um restaurante e eles dão pra ele lá. E ele descobriu o que eu tava fazendo aqui. E tá me abençoando. Tá certo assim? Então, gente, eu vou fazer de forma diferente, tá? Em ordem diferente. Só em ordem diferente. Vou deixar pra colocar a soda por último. Por que isso, André? Porque tá muito quente. E tá causando efeito no sabão. Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu mostrei no outro vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Olha como é que estufa. Viu? Eu perdi o sabão. O sabão tá pronto. Mas ele estufou. Estufou. Tão quente que tava. A noite, hoje, como vocês estão vendo, eu tô fazendo de madrugada. Então, vai ficar mais fácil. Eu vou tirar esse aqui, esse visitante aqui. Entrou, mas tudo bem. Não quer sair, não. Fique aí, querido. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Colocar o sal, gente. Se for preciso acrescentar mais água, como eu disse. Deixa eu tirar esse sal tudo aqui. Ó. Falei pra vocês que é preciso. Ali eu coloquei 100. Tô colocando umas 50. Então, 150 ml de água, dá 100 gramas de sal. Tá? E a gente vai misturar aqui. O que você vai fazer agora, Andréia? Vou colocar, ó. O desinfetante. Eu quero ver se vocês estão vendo direitinho. Ou se eu preciso levantar. Vocês estão vendo, sim, gente. Só vou só aproximar um pouquinho mais. Vai ficar melhor pra vocês. Vai ser rápido, Andréia? Vai ser super rápido. Eu quero misturar aqui um pouquinho. Vou fazer com o mixer. Por que você tá fazendo muito com o mixer, com o liquidificador? Pra não demorar muito, gente. Porque as pessoas... A gente tem que respeitar. Tem pessoas que não tem tempo de ficar, né? Ali, que é uma receita rápida. Então, eu tô tentando me adaptar. A gente vai conseguir. Ó. Então, aqui eu tô colocando 280 de soda. Em escamas dissolvidas em 200 ml de água. Ó. Aqui parece que ficou um pedacinho. Tá aqui, vazio. E eu espero que o nosso sabão... Eu vou tentar mexer aqui e fazer com que ele fique bom sem usar o mixer. Mas se eu ver que tá demorando muito pra vocês não ficarem aqui, né? Porque o problema todo de bater com o mixer é que ele rapidinho, tá no processo, no estéreo aqui. Já meu mixer... Ou é meu mixer que tá muito rápido. Meu liquidificador. Porque o estéreo é grande. O sabão no estante fica... O ponto de bala, né? Vocês têm visto eu fazer o sabão esses dias. Nem sabão de minutos. Sabão de segundos. Então, aproveitar que eu tô mexendo aqui, né, gente? Tem muita gente boa que manda mensagem. Tem a dona Francisca do Maranhão. Tem a Rosa. Se eu não tiver equivocada de Pernambuco. Tem a dona Arlete de Vitória. Tem a Ivonete. Tem a Cremilda. Duas dona Darcy. São duas. Também tem a Fernanda. De Nova Friburgo, aqui do Rio. Tem a Denise também, de Bangu. Seu filho Pedro. Então, todas essas pessoas, ó. Ó, tá vendo? O sabão já tá ficando no ponto, gente. A gente tá conversando aqui. Eu tô mexendo com a mão mesmo, ó. A mão não, né? Com a ajuda da colherzinha aqui. E se nós fizermos assim. Dessa forma ritmada. Fica melhor ainda. Então, essas pessoas todas que eu falei. Que ainda falta muita gente. Tem a Zélia. Naildes. Nilda. Tem a Cláudia. Tem a minha amiga Silmara. Tem a Joso. Todos do meu WhatsApp. Que são amigas do meu canal. Não é isso? Que a gente colocou o nome. Amigos do canal da Andréia. Gente, eu desejo muita bênção na vida de vocês. Vitória em todas as áreas. Realizações plenas. Que vocês jamais esqueçam de agradecer a Deus. Usem. Se você só tem a fé. O tamanho do grão de mostarda. É disso que você precisa. Porque o Senhor, ele está de mãos estendidas para você. Para te ajudar. Independente de sua religião. Independe de sua religião. Depende somente da sua fé. De você crer que Deus pode transformar, modificar. Que Deus pode encher esse armário aí que está vazio. E você está pensando. O que eu vou fazer, meu Deus? Não tenho o que fazer. Amanhã não tenho uma mistura. Não tenho nada. Conversa com Deus. Entra em comunhão com Ele. Ele vai te dar resposta. Já tive fases assim, gente. O Senhor me abençoou. Hoje eu sou vitoriosa. Mato que vitoriosa em Cristo Jesus. Tá? Então a gente já conversou bastante. Eu vou dar só uma batidinha. E vocês vão ver como é que ele já vai ficar já cremoso. Super cremoso. Por meio eu colocaria ele assim. Tá? Mas. Eu vou dar só um pouquinho. Vou bater de lado. Deixa eu ver se tá bom. Porque eu não quero que fique muito grosso, não. Gente, pra mim isso aqui tá bom. Mas eu ainda vou me atrever e me atrever um pouco mais. Eu não vou me atrever, mas eu não vou. Falar nisso, gente, minha batedeira queimou. Mas o Senhor vai me abençoar com o outro. Em nome de Jesus. Ó, pra mim o sabão está bom. Eu vou colocar ele pra secar. Colocar na forma. Não vou deixar aqui não, gente. Vou colocar na forma, tá? Vou colocar aqui o meu mix. Eu vou conversando e ainda batendo um pouquinho mais, né? Mexer nunca é demais. Então, eu espero que esse sabão seja mais uma bênção em nossas vidas. Me ensinaram, gente, a passar óleo. Eu até havia me esquecido. Deixa eu ver se tem óleo aqui ainda. Vamos ver se tá certo. Me mandam um WhatsApp. André, passa óleo na bandeja. Ó, você que me falou aí, ó. Deixei um pouquinho de óleo ali. Vamos ver se não vai ficar mesmo gorduroso. Que facilita na hora de soltar. Não gruda no cantinho. Então, eu tô passando, ó. Você que me mandou a dica, muito obrigada. Bom? Olha lá, ó. Como é que o sabão já está. Se bobearmos, ele endurece aqui mesmo. Então, esse é o sabão de sal com desinfetante. Então, é um sabão bactericida, germicida. Tá? Ele elimina as bactérias. Então, por exemplo, eu já falei pra vocês que meu filho trabalha num posto de gasolina. A roupa dele vem e vem, abençoada. Né? Aquelas pessoas que também trabalham em hospitais. Mas limpa, André. Limpa. Só você fazer a espuma. Bota o sabão assim, faz a espuma nele. E deixa a roupa lá coarando. Você vai ver como é que vai limpar. Ó, o nosso sabão vai ficar lindo. Lindo, 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 lindo. Deixa eu ver como é que tá aí pra vocês. Ah, a papo imagem é muito boa. Tá? Então, vamos aguardar o nosso sabão de sal com desinfetante. Beijo bem grande. Até o nosso resultado. Olha lá, gente. Mais um resultado de um sabão. Tá? Outro sabão de sal. Tá? Esse aqui é um sabão de sal com desinfetante. Tá? Ou seja, ele é um germicida, é um fungicida, é um bactericida. Tá? Ótimo pra tudo. Pode lavar roupa, como pode lavar também louça, arear. Sem problema, Andréia? Sem problema. Sem problema algum. Tá? Eu fiz ele de madrugada. E eu gosto de desinformar logo pra que ele possa se secar totalmente. Como no rio aqui começou a chover, eu ia esperar um pouquinho mais. Mas ele já tá solto nas laterais. Então, vamos ver como é que ele vai ficar. E as minhas amigas me ensinaram a passar o óleo pra que ele não grudasse. Espero que dê certo. Né? Vamos lá. Bem devagar, pra não arrancar nem um pedacinho. Mas se arrancar, fazer o quê? Né? Ó. Ótimo. Tá prontinho. Isso, vamos ver. Ó, arrancou mesmo. Mas o nosso sabão tá durinho, ó. E o óleozinho, que elas falaram que não faz mal, a gente tira o excesso. Que eu também tenho que seguir os conselhos das, né, das colegas que conhecem mais do que eu. Então, ele, gente, a gente pode ver aqui, ele transpira um pouquinho, tá? Sempre assim. Quando a gente coloca, pelo menos o meu sabão de sal, quando eu faço, ele sempre dá essa transpiradinha. Eu vou virar assim, que é melhor pra que eu possa soltar. Dá sempre essa transpirada. Ó. Lindo. É só você secar. Não precisa raspar, não, gente, pro sabão não ficar feio. Tá? Você deixa ele assim aberto, coloca numa bandeja, tá? Coloca ele assim, ó. Com essa bandejinha aqui, limpinha. Coloca ele. E deixa o tempo que for necessário. Até parar de sair essa aguinha, porque a gente tem que esperar mesmo 15 a 21 dias. Ah, André, mas ele para? Para. Ó. Ele já está pronto. Agora aqui é o processo de cura. Vai evaporar a soda. Né? Não a soda, mas os... Tudo aquilo que não é bom. E assim também vai ser o suorzinho dele. Vai sair tranquilamente. Basta a gente ter paciência. Tá? E aqui, ó. Um ótimo sabão. Ai, André, eu nunca vi. Bom, gente, tem sempre a primeira vez, né? Eu nunca vi. Também... Eu também nunca tinha visto fazer sabão, nem nada. Vi, me apaixonei. E hoje eu estou fazendo. Tudo tem a nossa primeira vez. Tudo, 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 tudo. Então, aqui rendeu 12 barras, tá? Aqui é o nosso sabão de sal com desinfetante, tá? Desinfetante. Eu vou pegar aqui pra vocês poderem ver qual desinfetante. Eu coloquei no lugar ainda. Aqui é a ilícina. Deixa eu colocar no lugar, mas... Ó, desinfetante de uso geral, tá bom? E ele aqui, ó, tá falando. Elimina os germes e bactérias. Tá? Então, germicida, bactericida. E o sal também é um bactericida, né? Então, Deus abençoe nosso sabão, né? Esse é um sabão pra você fazer e vender também. Os outros, o outro que eu fiz também, com o Veja Gold, também é muito bom. É só você esperar, você deixa ele aberto assim. Começar só um pouquinho, você seca. É um período bem curto que ele fica assim, com essa sudoresezinha. E aí você depois plastifica ele pra poder vender. Lógico que antes de plastificar, você vai acertar as rebarbas. De repente você tem uma forminha melhor do que a minha. Nem aqui eu venho da forma que tá. Eu só conserto. Boto ali quadradinho, retangular. E o restante que sobra, como eu já disse a vocês, eu faço. Ou sabão pastoso, ou detergente. Que pra meu próprio uso, ou até mesmo pra colocar na loja. Tá? Então, um beijo bem grande, ó. Amo vocês. Tchau. Obrigado.